Pessoal, o Jeff Zucker, que é o presidente global da CNN, pediu demissão aparentemente por um assunto que não parece tão sério assim. Isso tá muito estranho. Tem coisa por trás, tem política por trás. Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Lohmann, Max Marr e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é Jeff Zucker. Jeff Zucker, ele era o presidente global da CNN, o CEO lá, global da CNN, e ele tinha um relacionamento com uma das vice-presidentes mais importantes, a Alison Golush, e ali agora ele renunciou. Ele falou que, olha, eu realmente deveria ter avisado no nosso relacionamento, as regras da CNN obrigam funcionários que têm relacionamentos a deixar claro isso para o RH da empresa, eu não fiz isso, então eu tô pedindo demissão. Aí você fala, caramba, mas que diacho de escândalo é esse, né? Porque os dois são divorciados, os dois são maiores de idade, se eles estavam namorando, parece que todo mundo sabia que eles eram parceiros, que eles eram namorados e coisa e tal. Então, assim, por que diabo o cara usou isso para pedir demissão? Essa é a grande questão, né? Ele fez um comunicado dizendo que não que o relacionamento deles evoluiu com o tempo, eu deveria ter falado para a empresa, deveria ter feito uma nota oficial avisando que havia um relacionamento e coisa e tal, e não fiz, e isso tá causando problemas, então eu entendo e coisa e tal, e tô renunciando, né? E isso tá estranho, né? Porque pensa bem, o cara é presidente, o cara sofre ataques de tudo quanto é tipo, que tem de acusação contra ele, não tá no gibi. E, no entanto, ele pediu demissão por uma coisa que é banal, né? Ah, ok, devia ter registrado que tava namorando, todo mundo sabia que eles namoravam, e os dois são divorciados, ninguém tava fazendo nada errado ali, enfim, né? O que que tá por trás dessa história? Isso é o que tá todo mundo se perguntando. Então, claramente, tem alguma coisa muito mais séria por trás disso daí, e ele tá usando esse tipo de escândalo aí, né, um pseudo-escândalo, pra pedir demissão e evitar um problema ainda maior, né? Sabe quem fez isso também há um tempo atrás? Foi o Andrew Cuomo. Você lembra do Andrew Cuomo, o governador de Nova York? Que, do nada, ano passado, apareceu uma acusação contra ele, dele ter se comportado de forma agressiva com uma subordinada e coisa e tal, e aí ele renunciou ao governo de Nova York. Que coisa estranha, né? Olha só, o caso era um disse-me-disse de... Ah, a menina falou que ele forçou-se contra ela e coisa e tal, mas não teve nada, mas é assim mesmo, era um assédio e coisa e tal, e de fato, depois teve a investigação, não encontraram nada contra ele, não teve nada, encerraram o caso. A mesma coisa eu falei naquela época, falei, não, gente, olha só, tem alguma coisa por trás dessa história do Andrew Cuomo que ele tá pedindo a demissão, tá pedindo a renúncia ao governo de Nova York por algum outro motivo que a gente não sabe. A questão é, eles arrumaram esse caso de não ter uma auxiliar ali que sofreu assédio e coisa e tal, provavelmente foi combinado com ela isso e coisa e tal, pra ter uma desculpa, pra ele poder pedir demissão, pra ele poder renunciar ao governo de Nova York. Alguma coisa muito séria por trás disso daí, né? E bom, olha só, esses dois assuntos, tanto o Andrew Cuomo renunciando ao governo de Nova York por questões que não fazem muito sentido, quanto a renúncia do Jeff Zucker também por questões que não fazem tanto sentido assim também, a gente sabe, tem muitas empresas que pedem realmente que os funcionários que estejam num relacionamento, que informem a empresa, coisa e tal, é importante seguir essa regra, coisa e tal, mas não é uma coisa assim também, né? Como se ele tivesse roubado dinheiro, ou será, né? Vamos entender isso, né? Então, no final das contas, os dois casos são meio parecidos, né? O pessoal, pessoas com alto poder, um poder muito grande, e de repente pediram demissão, pediram pra sair, por casos aparentemente sem lógica, né? E olha só, o curioso é que tem uma ligação desses dois casos, e a ligação chama-se Chris Cuomo, que é o apresentador da CNN, que é irmão do governador de Nova York. O Chris Cuomo, ele foi investigado, ele está sendo investigado, na verdade, por ter favorecido o irmão eleitoralmente. O cara, ele pegou leve em várias situações, arrumou desculpas, atuou na CNN como alguém que diretamente favoreceu o irmão eleitoralmente. Você pode falar, poxa, mas estranho, né? Porque ele é só o âncora, ele é só o cara que fala. Será que era só ele mesmo que estava favorecendo descaradamente os democratas nessa história? Porque isso aí eles pegavam, está tendo uma investigação, o Chris Cuomo foi demitido da CNN, inclusive ele está ameaçando abrir a boca, falar para todo mundo, porque a CNN parece que não pagou o que devia, ou rompeu o contrato dele, coisa e tal. Então, repara como é que essas peças começam a se juntar, mostrando que parece que tem uma coisa muito maior aí por trás disso, alguma relação muito mais promíscua entre o Partido Democrata e a CNN, que essas pessoas estão querendo proteger, estão querendo evitar que isso venha à tona. Então, eles estão se demitindo, porque aí a investigação tende a ser uma coisa mais leve, ou não ir muito a fundo, ou então estão pensando em fugir mesmo, ou coisa do gênero, porque isso pode ser muito feio. O Chris Cuomo parece que deu uma declaração dizendo que se não tratarem ele com respeito, ele está se sentindo desrespeitado, porque demitiram ele, ele tinha um contrato de não sei quantos anos, em tese a CNN teria que pagar esse resto desse contrato, mas ela está alegando que, como ele foi demitido por justa causa, porque ele estava realmente fazendo coisa errada, então não vai pagar. Então, tem esse fundo aí por trás. E tem mais coisa, tá? Essa menina, essa senhora, que é a possível, que é a amante dele, e que não tem nada de errado, porque os dois são divorciados, então, adultos, maiores de idade, descompromissados, eles fazem o que quiserem da vida deles. Ela trabalhou durante muito tempo no Partido Democrata. Ela veio para a CNN, trazida pelo Jeff Zucker, lá em 2012, ou 2014, alguma coisa assim, há um tempo atrás, há mais de 10 anos. Há 10 anos ou mais. Então, repara como é que a coisa está começando a aparecer, né? A gente não sabe ainda o que está por trás, a gente sabe que tem alguma coisa por trás. Está mais do que na cara, que tanto a demissão, a renúncia do Andrew Cuomo como governador de Nova York, é muito estranho. Olha só, esse cara, governador de Nova York, o cara ganha dinheiro pra caramba, o cara tem poder pra caramba, pra ele chegar e pegar uma acusaçãozinha de assédio sexual, ele simplesmente renunciar. Não, ele queria renunciar. Ele achou aquela acusação de assédio sexual e tentou sair naquele momento. Claramente, havia uma pressão pra ele sair por conta disso. Jeff Zucker, a mesma coisa. Claramente, alguém falou pra ele, olha só, vai dar merda. Ou tu pede demissão, ou vai dar merda. E aí, ele falou, não, peraí, tem um caso aqui que eu tinha esse caso, eu não avisei, pô, foi mal, pedindo demissão aí, né? A grande questão é, o que que está por trás? É alguma coisa envolvendo o conluído do Partido Democrata com a CNN? Já está mais do que claro isso. Agora, o que exatamente? Porque não é simplesmente a CNN tem um acordo pra ajudar o Partido Democrata. Isso todo mundo sabe que tem. Está mais do que claro que eles têm essa opinião, esse interesse, né? A questão é, deve ter algum fio desencapado nessa história que pode causar muito dano pra esse pessoal. Isso é típico de estruturas desabando, né? O pessoal começa a dar errado as coisas, começa a um acusar o outro, começa a dar esse buraco. barata voa que a gente está vendo na CNN e no Partido Democrata lá no governo de Nova York, né? Vamos ver onde essa história acaba. Tem um potencial muito grande da gente ver coisas aí absurdas por aí, hein? Vamos ver qual é qual é esse fio desencapado que o pessoal tem tanto medo nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.